Opa, boa noite aí André Ferraz, boa noite grande Alex. Vamos começar então, vamos ver se tá bom, tá bom o áudio aí. Tá bom o áudio aí pessoal. Então é isso galera. Júlio que é ali e vamos dar início aqui a mais um Mega Play da semana especial Street Fight. E os escolhidos de hoje são os dois jogos da série Street Fighter para o Sharp X68-1000. O primeiro será o Street Fighter 2, que na capa do... Inclusive da capa dessa versão está o Street Fighter 2 e traço 1. E o outro será o Super Street Fighter 2, o The New Challenges, também do Sharp X68-1000. Zero pessoas assistindo né, então vamos começar. Hum, uma pessoa assistindo, beleza. Fala Fred. Vou segurar aqui o controle. Opa, que bom. Aqui no caso eu estou usando o CPSF-MD. Esse MD vem de Mega Drive, porque eu estou usando a opção que o X68-1000 podia usar o adaptador de Mega Drive para você usar o controle do Mega Drive, entendeu. Só que eu estou usando o controle do Playstation 3 aqui na arcade. Mas é como se eu estivesse simulando o adaptador do Mega Drive. Vamos lá então. Deh�." Fabzio. Uhum. Um princípio. Uma. Umaugenia desses inimigos. Um dano. O que diabos agora? A gente tem que tomar o garrão do inferno Só que tem que se jogar contra o arcade mesmo né pessoal? O que será? Eita nóis O que derrama aqui? Veja! Veja! Ripei agora! Vamos ver se eu salvo aqui, velho! Vamos ver se eu salvo aqui, velho! Tá! Blanco é maldito, velho! Vamos pelar nele, velho! Nossa senhora! Perdi a primeira luta! É um arcade puro isso aqui, não é não, Alex? Blanco é nervoso! Vou tentar mais uma vez, vai! Vai lá com o Bizon! Perdi a primeira luta, não protege o personagem! Agora! Vai lá! Vai se ferrar, Blanco! Essa... Essa rasteira do Bizon! A gente carinhosamente chamava de rasteira daqui até Volta Redonda! Pega lá longe, né? Vai lá! Você ganhou! Esse jogo aqui, cara... O Alex me quebra, cara! Eu sou noob em relação... A entrada do Alex! USA! Será? É possível, né? Round 1! Fute! Ah, bacana, Marcantonio! Alex Boon! Alex Boon! Alex Boon! Alex Boon! �m心ap Jun! Ponto! Estou para suas vistas! Estou ficando mais nítido, né? Estou muito nítido! Annec BOOM! Pupa que eu parado. Annec BOOM! Annec BOOM! Annec BOOM! Ah não é pé lá pros infernos, cara! Annec BOOM! Annec BOOM! Parado! 9 Grubo Será que é menos que nada? 7 Grubo Ah, Pinterest! 1 Grubo 2 Grubo Ah, vá, vá de guilho novamente! 1 2 1 2 2 2 2 3 3 6 A disposição do controle aqui, cara, não é do jeito que eu queria, eu tenho que reconectar, segurar mais coisa que isso, segurar isso aqui. Caralho! Vai fora! Você ganha! É, só que vocês escutam o Sonic Boom, né? Olha lá! Merda! Alec Boom! Alec Boom! Alec Boom! Alec Boom! ALEC Boom! Eeeh, caceta! A mulher segurando a rola do cara. Isso, vai fora! Puta que eu pari! Na verdade, ele foi desenvolvido aqui, mas a versão... Não exatamente a versão original. Vai, vai, tá o game over aqui. Opa, fala Gui, beleza? É, foi feito no computador sim. Só que... Vamos assim, acho que é um pouco mais completa a versão lançada para o fliperama. Apesar dele ter sido construído aqui. Vamos lá, vamos lá. U.S.A. Round 1. Sean Hillke! Adulke! Adulke! U.S.A. Maques, vencem! Eu queria tanto ter três botões embaixo que três botões em cima, mas é muito complicado. Primeiro Cão de Maracanã Outro é isso? Você ganhou! Um áudio perfeito. Na segunda fase, lutem! Ai, caralho, errei botar um pouco aqui, pariu! Vai fora! Sim, parece que está mais nítido que realmente. Valeu pelas 14 pessoas aí, galera. O demônio fez live antes? Ou não? Eu não sei. Bora! Ah, maldita Chun-Li! É possível, André Ferrai! Fora! Para lá, sai para lá! Você ganha! Ah, aqui acho que é, sei lá, só um FM mesmo. Plástico. Para lá, sai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Para lá, sai para lá! Você ganha! Pode querer! U.S.S.S.A.R. Olha, dá para soltar aí! U.S.S.A.R. Está travando? Vai! Vai! Tónico boom! Tónico boom! Tónico boom! Valeu! Tónico boom! Tónico boom! Opa, boa noite aí, Arcade Nostalgico. Deixa eu baixar um pouco o beat rate. Diz que tá travando. Deixa eu ver aqui. Aqui parece que tá normal, né? Vamos baixar um pouco. Adminha um pouco a qualidade, galera. R$250,00, não é? Aí depois vocês me avisam se estiver travando ou não. Será, Alex? Então vou tirar o webcam. Pera aí, então. Vou tirar o webcam, então. Cadê? Vamos ver se melhora. Minha interrante é de 1 MB. De upload. É muito bonita a música, né? Então, beleza. Eu tirei a webcam. Vamos ver se é melhor. Anikmum! Anikmum! Oh, caralho! Anikmum! Alec Bum! Alec Bum! Alec Bum! Boda! Alec Bum! Alec Bum! Alec Bum! Alec Bum! Ah, caralho! Agora tá melhor, Alec? Agora tá melhor, Alec? Pode querer. 9... 8... 7... Vamos lá, pegando continue. Eu odeio pegar continue, mas é o jeito. Nossa, a bateria tá linda, né? U.S.S.R. Round 1! Fight! Panic Bum! ALECK BREAK! ALECK BREAK! ALECK BREAK! e da Ai placa-lo, meu. Que al input. Acha de 조금 daminou. Vamos ver aí, Ah, que acerte! Só eu errar? Esse engraçado me cega! Caralho! Caralho! Caralho, meu! Sai pra lá! 9 8 Panic Boom! Tá travando ainda? U.S.S.R. Round 1 Fight! Panic Boom! Panic Boom! Pode querer, Patrick! Ai! Panic Boom! Hey! Panic Boom! Ai! Panic Boom! Ah, caralho, meu! You lose! Round two! Fight! Panic boom! Não dá qualquer erro meu, que engraçado, velho! Panic boom! Não dá qualquer medo! Acabado! Primeiro da gente! Ai ai ai! O que é que o internet é ruim mesmo? É um mega de upload que eu tenho. Fala, Tadu Teixeira. Sonic Boom! Bora! Sonic Boom! Caralho! Sonic Boom! É isso aí, né? Do Sonic Boom desgastado e pega. Boa noite, amor! Você perdeu! Round 2! O Gamer só está apanhando aqui. Caceta! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Ah, caralho! Está 700, Alex! You blew! Hohohohohohoho! Está travando ainda? 9... 8... Sonic Boom! U.S.S.S.R. Round 1! Fight! Sonic Boom! Sonic Boom! 700 Kpbs! Ech! Fala! Fala! Ech! Fala! Osul. Eu vou baixar para 600, então, espera aí. Diminui a qualidade da live, mas vou baixar para 600 É, a gente também não está das melhores hoje não Vou baixar para 600 então Vamos ver se eu vou dar uma melhorada Será que é mais difícil cara, eu acho meio difícil mesmo Tô apanhando tanto aqui No Mega, eu zerei bem mais fácil Não pode ser tão difícil assim não isso aqui É que eu não consigo colo... É... Configurar o controle igual ao do Mega Está bem estranho sabe, é que eu fiz configura o controle do... Do X68 com ele Isso está me atrapalhando também Às vezes eu quero dar... Olha lá... Quero dar a porra do chute forte ou é o botão? Caceta Cara, tira a porra de pilão do caceta Que oertura Cara, ele vem para frente igual um desgraçado Fight! Anic Boom! Anic Boom! Anic Boom! Anic Boom! Oh! Man, two more laps! Is she? Ben, lией l've carte d'ab files? Negócio, negoc这张! Ah 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 ah! Coop! The revolution team! 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... . . . Deixa eu entrar de novo aqui para ele ler o controle Espera aí pessoal Vamos ver se agora vai dar certo aqui Troquei de controle Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor Troquei de controle aqui e vamos ver se vai funcionar melhor I'm all near. Yeah, yeah, yeah! Panic boom! Joppa! Panic boom! You win! São bem mais nitidas mesmo. Eu diminui o beat rate aqui, Alex. Vê como é que tá ele lá. Deu uma melhorada? Panic boom! Agora! Panic boom! 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 Isso, vamos lá, vamos lá, agora sim! Round 1 Fight! Panic Boom! 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 Caceta! Pelão do caralho! Panic Boom! Caramba! Panic Boom! Panic Boom! Panic Boom! Panic Boom! Panic Boom! Isso! Quase que eu morro! Você ganha! Pode crer, Fred! Eu pelo menos não sei, né? Quem são os dubladores? Round 2 Fight! Panic Boom! 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 Caralho! Panic Boom! Panic Boom! Panic Boom! Panic Boom! Panic Home! Panic Boom! Você perde! Problema 2! Você perde! Problema 2! Fite! 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 Cara, você achou muito mais difícil que o videogame esta aqui. É, mas ficar perfeito não tem jeito, olha. Você vai ficar perfeito quando eu tiver pelo menos 3 Mega Jet Loads. Aí sim vai ficar perfeito. Caraca, meu. Caraca, meu. Vai se ferrar, meu. Caraca, meu. Sim, onde foi feito o jogo. Mas, sei lá. Talvez para o jogo ser um... De sketch, talvez ele tenha algumas limitações, sabe? O jogo não é a placa igual a do arcade. É um sketch jogando no hardware original do jogo. A G1 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 Cara, é Win 6G. Como é que é? Eu não sei se é isso. Deixa eu ver aqui. A G1 É... XM6G. Caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, Alex, o demônio fez live antes de mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, caralho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. É o Super são oito, esse aqui no caso não é o Super, mas a gente vai ter dois. É o Super são oito sim. Ai, Panic Boom! Ai, caralho! Japão! Round 1, fight! Hadooke! 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 Saúuuuut! É já! Você é bacana, né Fred? Fica longe desse Hiyo e Sucien! Hadooke! 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 Fica longe desse Hiyo e Sucien! marroca 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 Caralho, esse botão! Ahahahah! Vamo lá galera, vamo lá. Quando eu zerar isso aqui eu coloco o Super. Não sei se você zerar, né? Acho que esse voo tá difícil. Caralho! Caralho! Isso! Agora sim, né? Você ganha! Tá difícil mesmo, Flávio. Ronda 2! Fute! Adulke! 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 Ai, caralho! Ele tá bolado, velho! Vai, tem que ganhar! Adulke! 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 Oh, sim! Vamos mais de novo! Round 1! Fight! Hadouken! 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 Caralho, meu! Sai fora! Olha isso, cara! Tá dando perfect! Hadouken! Hahahaha! Quase que ele dá perfect! You lose! Cara, mas acho que tá no mínimo isso aqui! Round 2! Opa! Fala aí, Ulisse! Fala que é tão difícil assim não! Hadouken! 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 Caceta! You lose! 9! Panic Boom! Ai, caralho! Opa! Ah, caralho! Vai fora! Alex tá chorando? Vai fora, meu! Caralho! Ah, caralho! Vai fora! Você perde! J2 3 FIGHT! PANIC! FIGHT! FIGHT! Vibından E ondeira HADUKIN! 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 Puta que o pariu! Ah não, sou eu! É o Julio! Um, vai! Se o ar eu até ganho aqui! Vai fora, Ryu! Vou me concentrar aqui, pessoal! FIGHT! HADUKIN! 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 Atängse, FUNKIN! HADUKIN! 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 Caralho! Não adianta. Ah, de boa, Ulisse. Sem ressentimento. Manic boom! Adulke! 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 Ah, do a rio! Você perde! NANIC BOOM! Cara, mesmo apelando pra caramba... Não acho melhor não! Round 1! Faltar! NANIC BOOM! HADUKIN! 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 Fora! HADUKIN! 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 Você acha isso? Eu acho que é bem melhor que você está entendendo! F Welp! F? NANIC BOOM! HADUKIN! 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 NANIQUE BOOM! NANIQUE BOOM! NANIQUE BOOM! É não... Ah, vamos pegar o Bizon aqui, vai! Foda-se, eu tô com as personagens! NANIQUE BOOM! Vai, vai, Bizon! JAPAN! Round 1! Fight! Video um grande plancha-nos a partir do realizar os reis. Oh, quero ver agora, Ryu! both somens que eu e ohyd galãe, até dessa vitória. Demon as o объясnibu fantasma-dmail. Má Hai! Agora antes da ROI, mais de 2011, Apa! Caralho, ninguém passa esse rio! Caralho, meu! classes lancas é , tá difícil aí? Não! Aqui é o bisão, pega o bisão verde, vai! Ah, é que Judas é inferno, meu! É isso aí, cara! Caralho! Ai... Caralho! Ah, não, não. Igualzinho o Kiko, né? Ah, vou colocar o Blanca agora. Vamos ver. Tomei que com Blanca vai, né? Igual o Kiko mesmo. Vai Blanca, desgraçado. Vamos passar com Blanca. Um pouco rio. Ok. Isso, cacete! Round 2 Fight! Hadouken! Porra de Blanca! Hadouken! 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 Vai fora, rio! Preciso só de um Blanca, olha só. Haha. Como é que enfia? Uó! Que 피�o! Eu acho... Caramba! É BR, cara, é BR que eu ia ouvir. Caralho, meu, mas... É, mas agora eu perco com o japonês. Olha lá, o Blanco Azul que é o que eu mais gosto. Foi aí que eu conheci o Simpite, eu conheci o Blanco Azul, meu. Vai! Vai fora aí, Honda! Vai fora aí, Honda! Vai fora aí, Honda! O apelão tá pouco, né? É, não é BR, mas é... É criado no BR, né? Round 2! Fight! Caramba! Vai fora! Vai pra lá! Agora foi! Deixa eu ver como é que tá a conexão aqui, pera aí... Deixa eu ver como é que tá a conexão... É, parece que tá boa, né? Deixa eu ver se dá pra dar uma melhoradinha aqui... Deixa eu ver se dá pra dar uma melhoradinha aqui... É, cacete! É, cacete! É, cacete! É, cacete! Digamos... Poxa... Puta merda! Ah, vai ser difícil! Agora vai ser difícil! Ah, agora vai ser difícil! Vai! Merde! Merde! Caramba! Esse chute tira o raio! Que maldição! 9... 8... 7... Ah, Blanca Azul! Round 1! Fight! Vai! Round 2! Fight! Se vocês entram no Discord... Ah, perdi. Porra, estou demorando uma hora para gerar isso aqui. Não! Isso é rar, senhor. Round 1, fight! Ah, até que enfim. Round 2, fight! Fora! Vamos apelar, né? Apelar, é o jeito. Estou colocando ficha aí. Fala, Marcos Torres. Ah, tá. Chega de controle. Estou baijo, sim? Cadê? Tome, cadê? Tome, tome, tome! Tome, 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 tome. Tome, 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 tome! Tome, tome. Tome, tome. Consegui! Eu prefiro mais o Blanca do... do Super, né, que ele tem mais golpes. O Blanca eu só não gosto muito de golpes. Round 1! Fight! Sonic Boom! Vai fora! Vai dar a Gillette na mãe! sindicato! Sonic Boom! Sonic Boom! de Sorra foi fora... Agora foi! Agora! Bora! Não, demora, demora. Abraça aí para a gente entender isso. Caramba! Isso, até que enfim. Ixi, começou o Zeradouk. Não, Zeradouk. Não, Zeradouk do inferno. Ah, cara... Tem que apelar com esses caras... Caceta... Gorghi... Ai fora aqui, é bem mais fácil que o Liu. Mas agora dá para zerar. Ronda, uma, luta Caralho... Nossa, a bateria dessa música tá muito foda. Então errasse o golpe. Errasse o maldito golpe, que era melhor ainda. Ah, cabeçada dos infernos. Caralho meu, é infinito essa merda? É, eu tava errando o botão. Próximo eu ganho, vai. Tá tentando dar bolinha com o chute. Não tem jeito, né? Agora eu quero ver ele pegar. É. 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 Vamo lá! Caralho! Caralho! Vem, vem, vem! Vem de bichis aqui! Vem, vem! Caralho! Nunca cp uma peloura não, velho! Vai! Caralho! Caralho! Vai fora! Ah, caralho! Isso tira tudo! Que engraçado! Caralho! Que porra de... Caralho! Caralho! Fala, Rony! Beleza? Caralho! 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 Você vai melhor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O banco é americano, mas caiu nos Estados Unidos, né? Quem sabe, né? A ver com Tony Robbins. Caralho! Não! 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 Vai fora, Borog! Ou pega, sei lá, o que chama mal. Malvito espanhol. Vai fora! Vai fora! Isso aí, é um macete, né? Por isso que eu não gosto tanto dos Spider-2, hein? Tem muito macete, cara. O Super é bem mais balanceado. Agora começa a apelação, galera. Agora começa a apelação, galera. O Super é bem! Não! O Super é bem! Não! E tira a minha bolinha! É! Ele, só cai na Amazônia. Oh! Chama-se Jimmy, americano só cai... Por acaso fosse o Brasil, né? Caralho! 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 Foi experiência na Amazônia, né? Vamos lá... Tem um macete, isso é só cair bem de perto... Fight! Iger! Iger! Fora! You win! Round 2! Fight! Iger! 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 Owhoo! Round 3! Fight! Iger! 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 É isso... é só a história do filme, não não? Iger! 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 Na verdade, dizem que é o Nash, né? Na verdade, não quero saber dessa história, não. Era no filme que ele... Não é tão confusão, não dá pra saber, né? O Alex deve saber. Essa merda! É isso mesmo, Ronay. É do filme essa história aí. Ele tem um podre. Ai, vamos lá. Blanca-berde agora. Vai fora, Sagat! Aquele escrafinho é muito poder. Bom dia! Bom dia! Bom dia! E aí 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 Nossa demônio para caramba E aí 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 O que é que você está tirando o meu... tirou o meu H não, maldito? Morre! O vacilou morreu, né? O vacilou morreu. Ah, até que enfim. Hoje 1h24 de live. Caralho, já bolei! 4 minhas tantas campanhas. Era um dos grandes campanhas de outubro. Olha, Abisão! Isso! Nossa Senhora! Caralho! Bison apelou muito agora! Maestro Bison! Não vai morrer logo! Eu gosto dele! Azul! Diga tchau a essa vida ai Bison! Bison apelou! Bison apelou! Bison apelou! Bison apelou! Bison apelou! Bison apelou! Acabou. Muito fácil. Eu gostei sim, pai de gente entende isso. Pode ser uma coisa bem indie, mas achei bacana. Ah, finalmente esses jogos zerados. E agora eu vou colocar o Super Street Fighter 2. É um filme feito por fã, o Rony Lopes, do Street Fighter. Ah, o Nix acho que está mais ou menos aqui, por favor. OK, vamos colocar outro jogo, pessoal. Estão a boca que está aqui. Estão a boca que está aqui, professor. Eu vou pegar esse jogo. Estou a escala, mas... Bom, vamos colocar outra história. Vamos colocar outro jogo. Agora o Super Street Fighter É verdade, né? A conexão aqui é dos infernos mesmo Agora tem que colocar os 4 ou 5, sei lá, disquetes São 7 disquetes Isso, agora vai Bom, já que eu tô jogando com blanca mais ou menos Vou já começar com blanca Tá travado aí? Vamos lá Vamos lá Colocar a configuração Tô jogando com 4 estrelas, hein? Vamos ver se vai ser difícil igualmente Esse blanca aqui eu gosto muito Tem? São esses dois aí que tem, né? Você ganha! Você ganha! Você ganha! 1, luta! 2, 2, 1, luta! 1, luta! 3, 2, 1, luta! 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 3, 2, 1, luta! Jogaço não... Deu uma melhorada aí ou Fred? Fale! 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 Poxa, eu tô achando muito fácil o jogo, hein? Você ganha! Fale! 26 pessoas assistindo, que bacana! Fale! Fale! Ronda 1, luta! Fale! 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 Fale... Fale... Fale! 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 Fale... Fale! 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 Eu achei um jogo bem mais fácil! Fale! Fale! Do... É mais ou menos mais fácil. Mais ou menos mais fácil. Mais ou menos perfeita. Mais ou menos perfeita. Você move! Porra! Zueira, hein? Round 3! Fight! Deve ter sim, Ulisse. Perfeita e feio. Só porque eu falei que ele está mais fácil. Cara, que feio longo e desgraçado! Você move! Achei que ficou um pouco mais... ...é... ...da... ...aí, aí. Você pode descarrega! Achei que ficou um pouco mais... ...é... É menos grave, né? Eu não achei ruim não, mas tá menos grave. Acho que o som FM continua bacana. Não, é o som FM mesmo. É o mesmo. Hong Kong! Round 1! Fight! Tem, né? Ainda não... Fight! 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 Você ganha! Você ganha! Vai fora! Você ganha! Você ganha! Não vai ser esse cara não! Round 2! Fight! Caralho meu! Fala! Caralho! É, praticamente igual mesmo, cara. Final Fight! Boa noite, Kudrev! Caralho! Morreu! Na era. É, é chato mesmo este cara! E aí, é chato mesmo este cara. Vamos lá! Vai fora, vai pro outro lado. Vai pro outro lado! Vai fora! É bem diferente, né? É bem diferente Ah, estravou também do feijão? Pode querer Vai! Pô, mas o baixo desse jogo tá lindo, galera! Merda! Demônio Demônio é pra ter jogado alguma coisa hoje. Caralho, esse dia a pelona Verdade Tchau, tchau. Caralho, o remode. Excelente tempo, né, Ulisse? Mas pode combinar o Fred. Fala com o mestre e o demônio. Fica a porta. Fala com a porta de iluminação. Pena. Estim мелativo. Seja! Fita-se! Pode crer, Fred! Caralho, que chuneta pelona! Caralho, Caralho... Caralho, Caralho! Caralho! O qual seria o fight cage? Está na dança, nem mexe no fight cage. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aмотри, men! A CIDADE NO BRASIL 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 As perversas, se transplantem Vámonos! 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 Você perdeu! 9... 8... 7... 8... 5... China! É que o X68000 é muito pra minha internet. O que dá isso? Caralho! Estão morrindo! Vamos! Tremendo! 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 Começou fácil! Tá difícil, hein? China! Qual que é o que tem especial? O Turbo, né? O Super Turbo, né? Caralho! É, o Zalo canta, né? No Mega Drive ele canta também. Agora não sei se estou suplementando. Pai! 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 Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Ah, cantou. Só canto quando eu acabo as lutas. Cara, 100x especial? Acho que sim, porque se fizeram esse aqui, né? Com 40 megas. México! Não acabou nada de colocar o especialzinho. Round 1, fight! Olha o Tom Hanks! Olha o Tom Hanks! Olha o Tom Hanks! Chopei lá também! Caralho! Não acabou nada de passar por eles! Para saber que o Tom Hanks為什麼 liga à frente! Você ganha! Mas o Tom Hanks está sendo cortada pela sua vida! Poxa, quem? Opa! Renda dois! Fight! Poxa! 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 Você perde! O que é que está falando? É o demônio? Olha o Alex. O baixo também está muito foda. O Brasil contra o México, galera. Segunda coroa. É isso aí. O Brasil quando mexe, estamos errados. Olha só que apelação. Ah, pode crer, demônio. É o mortal. O mortal não impeça. Bora! 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 O que eu estava ganhando? O que eu estava ganhando? O que eu estava ganhando? O que eu estou morto? O que eu estava ganhando? Você ganhou! O que eu estava ganhando? 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 Fale! 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 Errei o botão aqui e me ferrei! Ele não é tão difícil assim não! Mexico! Rápido 1! Fale! Fale! O problema é que ele tira tudo. Tudo mentira, né? Ai! Merda! You move! É essa aí mesmo. Round 2, fight! É não, sem falta de especial. Caralho! Puta que pariu! Vai se derrar o ícone de inferno. Caralho? Não, não, não. Perfecção do inferno. Eu não sei que desgraça que tá. É o Tom Hanks. É o Tom Hanks. Round 1, fight! Caralho, meu! Ele tira tudo! Vai, Tom Hanks! Vai por fora chegando! Vai! Rack! O que é isso? Caralho, meu! Caralho, meu! Você perdeu! Só foi a pena que você jogou a perna! Não está com certeza! Cara, eu treinei esse jogo no Mega Drive! Por que está tão difícil aqui? Olha isso! Maldito, cara! Maldito, cara! Maldito, cara! Maldito! Você perde! Maldito, cara! Você perde! A CIDADE NO BRASIL 3 4 2 1 1 1 1 1 2 1 Está um pouco mais aguda, não é, Alex? Caralho! Caralho! Sai, sai, sai! Agora começou a operação Arquidão! É a cor, eu não entendi a perna! O que é que acontece? Estou oprimindo ele aqui, pressão! Caralho! Aí ele me oprimiu! Maldito cara! Vou chamar o Funai aqui pra ele! Fala! Toma! Toma, que engraçado! Você ganhou! Rápido 2! Fala! Fala! Rápido 2! Toma, desgraça! Não, não é? Não é? Não é? Não é? Ah, caralho! Você perde! Rádio 3, fight! Isso! Olha o quanto que tiram o pedro desmatado! Você perde! Acho que é isso mesmo, cara. De vingular. Aí, amor. O que você está caminhando? Estou esperando pra cacete. Agora... Agora... Não seja ela ainda. Morre! Você ganha! Rádio 2, fight! Rádio 2, fight! Isso! Passou maldito! Começa a pelar! Já era! Não pode crer nisso! Não pode crer nisso! Todos os dias no banheiro você faz um... ...Sidfighter... ...Devou-lhe! JAPAN! Round 1! FIGHT! Cargito! Ela também tira a versão do... ...Sidfighter... ...Sidfighter... Caralho! Sai, 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 sai! You lose... Que apelação cara! JAPAN! Você ganhou! Round 2, fight! Vai! Vai! Você ganhou! Você ganhou! Só perdi um ali! Não vai! Tranquilo! Muito mal feito! Agora ferro! Agora ferro! Agora ferro! Agora ferro! Você ganhou! Round 2, fight! Super! 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 Você perde! Ronda 3, fight! Você perde! O que é o rolê? Fofô e ouro não se misturam É brincadeira, mas eu não gosto de ele Sué Putin Sué Putin Sué Putin Sué Putin Não consegui ele Sué Putin Sué Putin Você já perdeu Ah, eu não sei se... Com certeza eu não aceitarei. Ah, eu vou tentar, né? Que difícil! O que você vai tomar? Hão bastante lido de embaixo! Vین! V reconhece-se! Eu ganho! Você ganhou isso! Boa tarde, seu chão. Morre! O que é que é isso? Round 1, fight! Sonic Moon! O que é isso? O um-oh-oh! Eu ganho! Round 2, fight! Merda! Merda! Nossa, bem mole! E aí Caramba Ficou meio estranho mesmo O que eu estou a fazer? Minha hora 3 Ficou meio estranho mesmo Ficou meio estranho mesmo Ficou muito bem O Brasil, né? TBR É, não adiantou o CBR aqui, não. Agora vai adiantar. Então você decide aqui, não. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. U.S.A. Round 1, fight! Sonic Boom! Sonic Boom! Nerva! Sonic Boom! Cabeça, olhe buro, buro, seu. Sonic Boom! Sonic Boom! Vem! Você ganha! Verdade! Vem! 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 É como o Monstas Rock, esse 94 que eles socaram no Brasil. Metal Melódico, né? Metal Melódico, né? Metal Melódico, né? Metal Melódico! Metal Melódico! Metal Melódico! Renda 1! Fight! Vamos aos outros. Bora! Essa aqui pra mim é a muito preferida do jogo. Tá bom. As meninas estão de biquíni aqui, né? O negócio do pentejo de maior. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você perde. Rápido. FIGHT! 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 Oh, macho ganha! Ganha? Como eu não ganhei a ganha... Droga. Double KO! Que merda! Final Round! Fight! CYBOR ROPA BLANCA, né? FIGHT! 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 Final Round! FIGHT! Você ganha! O que você acha que é? Vem, caralho! Meu irmão tá contando quantos contos eu tô perdendo aqui! Você acha pouco ou muito dessas fichas, meu irmão? Ah... Nossa, que maneiro! Tente de fechar a grade! Bora! Mala! Amém! Vai! A gente vai entrar na turma! Mas vai vir bem! É isso! 1, 2, fight! Toma, toma, que engraçado! Toma! Tá meio estranho, né? Não, 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 não. Essa ficou bem... sei lá, ficou mais aguda, né? A outra tem mais peso. Toma! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Não, 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 não. Eu tenho medo... Lá é você, poxa! Dois! R hay! Você pode descer e tá bom, né?! Paiber! 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 Agora vamos ver para 17 lá né? As vezes não, Ulisse, é que geralmente as câmeras só filmam as mais bonitas As vezes o tempo não é feito e a minoria eles filmam Vamos lá, quem vai zerar essa bagaça? Está chegando Tainha Concentral Música Fique Música 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 Aí que é um parackção de um time de homocação Ah, caralho! Eu sabia que eles tentaram usar o garrão ali. Vai fora! Isso! Engraçado! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Oh, meu Deus! Eu vou ganhar! 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 Você vai perder! Rápido 2, luta! Vá! 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 Veja o amendoaço aí, o Helder. Rasteira do Bison. Vai daqui até o Roteiro. Aqui é o Campo Grande, a rasteira do Bison, Helder. Aqui é Campo Grande, Campo Grande que é Campo Grande. Hoje também é um 블� que de novo. Rasteira do Bison! Vai bater lá, o Bison, reloadado? Rasteira do Bison! Você ganha do Bison! Rasteira do Bison! Rasteira do Bison! Comecei mal! Comecei mal aqui! Você perde! R3! Fight! Isso! Você ganha! Agora o mesmo final de antes! É verdade! Você é holandesa? A mãe dele? Está meu nome aqui? O BR! Não é que eu estou com uma... 2 horas de 28 de live? Vamos jogar mais aqui! Vamos jogar um continue com algum personagem! Vamos jogar com... 1 no! 1 no... 2 no... 3 no... 4 no... 1 no... Viu que não vai dar pra fazer uma ficha aqui. Verdade, né? Verdade, né? Caralho, a T-Roll é tão desgraçado. Caralho, meu. Boa noite, amor. Eu também vou dormir também. Vou só tentar aqui. Vou tomar um pouco mais. Vou tomar um pouco mais. Vou tomar um pouco mais. Caralho! Que engraçado! Merda! Caralho! Vou pegar outro personagem. Você perde! Tive! 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 Você ganha! Um não, demora! Vai embora! Maldito! Não tem aquela cabeçada aqui, não? Você ganha! Domingo! Round 1, fight! Ah, tem a cabeçada sim! Vamos! 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 Ah, caralho! Vamos ficar pegando o inferno! Vamos! Fazer o que, não é não? Pancadão é tudo, não é? Vai! Ah, Katsu! Katsu! Viu! 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 Esse DJ é pela ação! Caramba! Vou tentar mais uma vez aqui, galera! Cara, como eu odeio esse DJ! Isso é maravilhoso! Boa! Jamaica! Round 1, fight! Golkar! Vai! Cole! Viu! Vai fora! Mas a negra é vida, pô! Comente o Alec! Alec joga do caramba! A próxima! Olha! Caramba, meu! Caramba, meu! Bora! Caramba! Caramba, eu vou entrar com esses caras! Nívia! Round 1, fight! ORA! ORA! Sona! ORA! 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 A transmitita, roe! Aro! ORA! Aro! 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 Boa noite, velho! Vamos lá, vai! Jogar! 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 Fire! Caramba! Jogar! 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 Já era! Jogar! 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 Dia de Jogar! Jogar! Lá, Jack... Tira! Jogar! Ah, caralho, vai logo pra cá! Não dá pra cá, não dá pra cá! Foi! Ah... Não, eu faltava um pouco ainda... Só pela ação ali... Eita, nossa! Caramba! Filho da puta, meu! Round 2, fight! Tua! 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 Que maldito! Eu vou nessa ai também pessoal Já são quase... 11 horas 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6